Uau! O que é isso? Feijão? E essa cenoura aqui? O meu arroz tem que tapar. Arroz com cenoura. Arroz com cenoura. Hum! E isso aqui? O que é isso? Cebola. Hum! Óleo, azeite, pimenta e o frango temperado pra fazer com batata. Uau! Aquele frango que você que faz, né? Minha especialidade? É, a sua especialidade. Tá me copiando? É, hoje eu vou te copiar. Comida, comida, esses negócios aí eu não sei o que é, eu gosto mais de leite. Hot Wheels! Hot Wheels! Fala, leite? Sim, sim. Agora fala assim... Eita! Eita! Agora fala... Eita, nós! Eita, nós! O que vocês preferem? Arroz e feijão? Lasanha ou cebola crua? Você prefere o que, amor? Cebola crua. Eita, nós! Eita. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que veio? Coelho! É do desenho Mascotas Aqui chama Mascotas, no Brasil chama como? Deve ter um coelho assim como personagem Ele não aparece aqui mas tem Deve ter os exóticos O que você vai comer? Tudo isso? Você ou o coelhinho? Tudo isso só pra você Mascota! Você não gostou do coelho? Não, preferi a patrulha canina mas beleza Como é que chama aí no Brasil galera esse filme dos animais? É que chama Mascotas Em inglês chama pets se eu não me engano No Brasil deve ser pets também né? E você pediu o que amor? Mac poio que é de frango Mac chicken Esse suco é do Marcos que é o menino saudável Esse aqui é do Marcos também O Danioninho Que veio no kit Criança Feliz O seu é Coca-Cola Eu pedi um Aquarius Eu pedi um café Café não pode faltar E olha ketchup, veio 4 Você quer? Ketchup Isso aqui é açúcar pro meu café Delicious! Fala galera, a gente tá aqui no Carrefour de Granada A gente tá vendo algumas coisas pro Marcos Uma das coisas que ele precisava era um protetor de cama Porque ele está abandonando o berço E tá passando pra cama de semi-adulto Você tá passando pra cama de semi-adulto já? Fala sim né, sempre fui semi-adulto Eu nem nasci bebê, você que não manja nada A gente comprou esse protetor que vai embaixo do colchão E protege toda a lateral da cama Tem 1,40m Aí vai ficar só um espacinho pra ele poder descer da cama sozinho Que ele já tá prendendo também Aproveitamos também a oferta dos cereais da Nestlé pra comprar Já compramos dois pro Marcos A compra é toda pro Marcos né, amor? Toda pro Marcos A Claudia já comprou esse suporte pra colocar no carrinho Pra poder pendurar a bolsa E agora a gente tá vendo papinhas Ah, eu não lembro qual que ele gostou da outra vez Acho que é esse Ah, ele gosta de fruta Mas essa de gelatina ele não curtiu muito Olha só banana e morango Essa até eu gostaria, ó Essa tem boa pinta, hein? Ó, tem de bolacha Mas essa aqui é laranja, não é legal? Ó, só banana também Um euro cada papinha Só que eu digo Vem em menos quantidade Da Hero vem mais Ah, bom, também a diferença é mínima A embalagem que é enorme Muito legal Ah, e as duas são boas Tanto nesse telecom como no vídeo É legal Sim Marcos, você gosta dessa mantinha? Você já tá no inverno? Preparado pro inverno já? Já Já tô preparado pro inverno Mas nem acabou o verão Tchau, fica aí dormindo Que gostoso Fica assim, ó Tampadinho, ó Ai, que bebê lindo, gente Olha pra mamãe Nossa, que folga, hein? Caca É Caca O que que você tá olhando? Caca Queijo É Tem tá de calço? É O que que você quer olhar? É Queijo de cabra? É Qual? É Cal Qual? É Qual é esse? É esse? É É A vaca É esse, ele gosta Gostou, tá bom? Vaca! É a vaca, é por isso. Quer ver? Ah, é a vaca que você queria? Nossa, ele vê mil vezes o comercial dessa vaca. Cadê a vaca, Marcos? Cadê a vaca? Ah, é o café agora? Abandonou a vaca? Não vai querer mais a vaca, né? Que café você quer? Peço. Pega lá o café. Qual é o café que você quer? Esse? Pega. Assim, ó. Café. Café. Café, fala. Café. O que a gente vai pegar agora? Café. Café eu já guardei. Soltou? Vou pegar um leite pra você? Cadê? Cadê seu leite? Café. Cadê seu leite? É esse aqui, ó. Acho! Tchau! Bonk! Música Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma